A Rita Lee diz que o meu convidado abre portas de um mundo paralelo. Um disco dele bastou para que David Byrne reviste o seu conceito de música popular. A revista Rolling Stones setenciou ninguém no mundo escreveu canções tão irresistíveis e tão insólitas. Ele é professor e estudante, detetive e cientista, um menino de 85 anos. Bem-vindo ao Provoca, Tom Zé. Saúl, saúl. Aqui eu me sinto bem. Eita, Deus. E ele veio com o caderno, é o professor, é o cientista. Não, não, é a memória. É a memória. A memória está fraca. E trago o meu Google, que é a Neuza. A Neuza é o Google, ela fica aqui, qualquer coisa, você faz a pesquisa. Eu faço a pergunta, ela tira a máscara e grita. Você ainda acorda às quatro da madrugada? Acordo. Pra quê? Eu levanto, tomo alguma coisa assim, pra não dizer que fico em jejum, não é café da manhã, e entro no meu quarto, pra começar a trabalhar. É uma hora que o espírito... Ninguém telefona. Ninguém telefona. Até oito horas. A vida artística, então, só vai começar às onze horas, né? Você fazia música eletrônica antes de existir essa palavra, né? Não, já existia há muito tempo. É? É. E, apesar de eu... Eu fiz na mesma época que Correuter fez o que vi de Esmetac, que Esmetac, o famoso experimentador, fez na Bahia. Agora, o meu manejo da coisa não nasceu nem das ideias dele, nem dele, nem da escola. Era o contrário. Por exemplo, se eu tocasse violão bem, eu nunca ia construir um instrumento com enceradeira. Isso! Era a enceradeira daquele tempo, que era de metal. Ah! E, naquele tempo, se inventou o microfone de contato. Então, o que o público via não era o motor da enceradeira ligado. A enceradeira ficava ligada o tempo todo, ninguém ouvia. Eu selecionava, ouvindo, colando os microfones aqui, acolado, numa mesa, e o que o público via era o que eu selecionava e jogava no alto favorito. Era a captação que era diferente. Aí, fiz o instrumento de buzina, o instrumento de esmerinho. Tudo começou com o Neuza me dando uma enceradeira e dizendo que estava emperrada. Eu falei, como? Tampa! Eu falei, parece um instrumento musical tacet, não tacet, paralelo. Porque ela vai... Não, é... Aí, peguei uma aqui que estava boa e comecei a botar algodão. Então, ela começou a proceder do mesmo jeito. Começou a estragar as que estava funcionando. A Neuza deve ter ficado numa felicidade. Neuza, no princípio, eu não entendia bem. Eu também não... É claro, eu tinha uma ideia do que fazer com aquilo. Porque você tem que pegar aquele objeto, aquele material, aquele negócio, e levar para cima do palco. Eu preciso ter uma ideia para aquilo entrar no ambiente de alguma música. De arte, né? E isso, como eu não era bom violonista, eu era mesmo um imaginador, já tinha como coisa interna. Quero mostrar que eu estou quase... Está valendo? Que eu estou aqui com o melhor smoke que eu pude tomar emprestado aí nos vizinhos, porque eu não tenho smoke. E além do smoke, estou com a calça de pijama. Não tenha ódio no verão. Nessa pandemia, você andou aprontando, Tom Zé. Sim. Você fez lives. É isso. Você fez música, discos. Sim. Eu, quando a pandemia começou, eu nem soube. Porque Felipe Hirsch estava querendo fazer uma peça de teatro, que ele faz peças de teatro muito bem-sucedidas, com música minha. Isso. Eu dei a ele o disco Estudando a Bossa, que é o melhor disco que eu tenho. Aí, passamos os dias, ele me falou, não, Tom Zé, eu descobri que você tem uma música chamada Língua Brasileira, que é ótima, e isso tem muito mais a ver com o que eu faço no teatro. E aí, pronto, enquanto eu fiquei em casa, comecei a receber as encomendas do Felipe Hirsch, que vinham com calhamaços de papel, que eram informações sobre ambientes em que a língua... Por exemplo, a língua portuguesa do Brasil, não sei como uma pessoa pode ser... Como é que chama? Racista. A língua portuguesa do Brasil, a principal organizadora dela, do jeito que é, com uma consoante, e depois de cada consoante, uma vogal, é uma língua africana chamada kibundo. Kibundo. Qualquer consoante que aparece, eles botam uma vogal. Tanto que a palavra Brasil, que termina com ela, eles falam Brasil. O povo da roça fala Brasil. É a hora de eu mostrar isso aqui, essa preciosidade. Tom Zé, língua brasileira, uma edição linda aqui. Olha aqui a língua brasileira do Tom Zé para fora. André Valias, a capa é do André Valias. Ah, do André Valias, sim, o designer. E das conversas dele com o Felipe Reus. Maravilhoso. E tem aqui no encarte, o Tom Zé, tem um texto que ele fala assim, esse trabalho foi de lascar. Por que que foi de lascar? Eu, para trabalhar, sou difícil, sou lento. Sim. Como dizia, na escola de música lá da Bahia, se dizia, é preciso estar trabalhando na hora que a inspiração chega. Sim. Você já tem uma disciplina, né? Eu já estou trabalhando. De estar confinado, como se diz. Estou confinado, trabalhando. Você já estava, então? Você falou, pandemia... A pandemia me encomenda, eu vou no seu programa, se eu resolver fazer uma música, eu vou passar uma semana sofrendo. Eu não faço nada com facilidade. Então, essas coisas que se lascam, elas são importantes. Ou seja, nada sai sem dor. Sem dor. É isso. Frase sua de 2020. Como ainda não fiz o disco da minha vida, estou até hoje lutando. Esse disco aqui chegou perto? Disco da sua vida? Não, não pode. Nenhum. Nenhum. Quando ficar pronto, você já está cheio de defeitos. Sei. Ou que você vai trabalhar, você diz, agora eu boto toda a minha energia nisso, preparo, estudo, consulto, músicos, amigos, livros, a época de estudante, reúno tudo e tento botar 100% no disco. Quando o disco fica pronto, você diz, não, tem 60%. Tem. Porque Deus faz isso para você não parar. Para você não parar. Se você fizer 100, como é que eu vou fazer uma coisa para dizer assim, agora fiz minha obra dela? Onde é que tem isso? Vamos ver o que eles estão falando da nossa conversa, da nossa prosa. Mauro, grande mestre, como surgiu o Tô? Ele está falando de uma música que está... O Tô foi uma música de humilhação. É. Porque quando aquele cronista árabe, com um nome meio... Ibrahim Suede. Não, é não. Eu estou falando de gente menos... Ligado à música. Tarek. Tarek de Souza. Tarek de Souza. Eu estava chegando com esse disco que tem Tô. Ele comentou que Chacrinha, o cara mais... Eu não era escutado, não cantava, mas Chacrinha, o cara mais popular do mundo, aproveitou uma coisa da letra de Tô. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Para confundir, exatamente. Agora, como é que você é um homem escurraçado, enjeitado e tem seu nome na boca do maior comunicador do Brasil? O maior comunicador do país, que, aliás, tinha uma outra frase que nada se cria, tudo se copia. É o que ele fez com a sua vida. Eu estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer, estou iluminado para poder cegar, estou ficando cego para poder rir. Eu quero falar de você sobre tecnologia. A tecnologia sempre moldou a sociedade, sempre foi assim, mas você é um cara que passa por várias fases dessa tecnologia. Eu quero que você me diga, Tom Zé, você tem idade para falar dela? O que é a internet? O planeta todo conectado. Conectado, mágica por cima de mágica. Isso pode servir para coisa boa, Tom Zé? Oh, para alguma coisa vai servir. Por enquanto, está em dúvida, porque tem lugares que aproveitam para o mal, tem lugares que aproveitam para o bem. As estradas vão ficar mais seguras, a poluição pode diminuir, deve diminuir. O conhecimento pode transitar mais. E acontece que tem coisas, por exemplo, dizem que para poder instalar a energia, como é que chama, sem poluição no Brasil, tem um nome que todo mundo sabe. A energia sustentável. A energia sustentável precisa de uma colaboração muito grande e uma elevação da cultura do povo. Ora, o povo está diminuindo a cultura. Aí como é que faz? Como é que faz? Difícil. Tem uma coisa gozada. Esse negócio de diminuir a cultura, tem um historiador, Políbo conta a história de um povo, porque é a literatura, é a cultura, é tudo, são os meios de comunicação que sustentam agora um povo. Antigamente era uma lenda, uma lenda que alguém tinha conseguido, um daqueles caras ligados a Deus, e sustentavam gerações e gerações uma tribo. Pois bem, naquele tempo que a cultura era, por exemplo, o Olimpo, os deuses, cada detalhe daquelas coisas muito bem arrumadas, e um povo, que o Políbo diz o nome lá, eu esqueci, abandonou isso e começou a decrescer de cultura, porque isso era cultura. E foi até chegar a barbárie. E na barbárie eles mataram uns aos outros. De algum modo, a internet está matando uns aos outros aqui no Brasil. Tem gente, inclusive, atacando a cultura. Atacando a cultura e uns aos outros. Porque o Brasil não é um país, é um caldeirão. E aqui a gente põe mais água no feijão. É por isso que a gente vai fazer uma Copa de Todo Mundo, feita por todo mundo. Você foi pioneiro no cancelamento. Você foi cancelado, porque você fez uma música para a Coca-Cola, antes de existir o cancelamento. E foi, as redes sociais sempre provocaram isso. Eu não sabia o que era. No comecinho, né? No comecinho. Antes o Tom Jobim já tinha sido cancelado também, porque vendeu águas de março. Você lembra disso? Ah, sim. Claro, claro. Águas de março é claro. E aí eu lembrei de uma outra coisa, que na ditadura você foi censurado porque uma das músicas tinha arroto de Coca-Cola. Ah, é? Olha que coisa. Olha que quantas coisas. Arroto de Coca-Cola. A censura chamava-se Dona Maria... Joana. De que definia? Joana. Dona Maria Joana. A Neuza é um Google. De maconha, né? A Neuza é mais rápida que o Google. É, sim. Ela lembrou o nome da censora. Da censora. Dona Maria Joana, todo mundo brincava e chegava quase lá. Virgem Nossa Senhora. Não, meu filho. Virgem Nossa Senhora. E ela censurou isso. Então eu dizia, então Dona Maria, ou Dona Maria Joana, a senhora está censurando narroto, não, meu filho, absolutamente, mas você é um rapaz direito, as pessoas que leem você são pessoas direitas, não vão gostar disso. Eu digo, eu garanto a senhora que gostam. Eu tenho vários amigos que eu posso ligar agora. Ela ia dizer, então a senhora está censurando. Não estou censurando. A música não saiu com a letra ainda. Como hoje nós podemos manter um fluxo de conversa sem essa polarização, sem o cancelamento? Sem o cancelamento. Eu não sei. Eu, como eu, por exemplo, estou conversando com você aqui. A gente se entende em muita coisa. E nosso coração também tem um coração de uma... Quando eu era garoto, um dia chegou uns garotos novos na minha rua. Ele aí virou para mim e disse, então, Zé, ele era mais forte do que eu, né? Eu era mais fraco do que qualquer um, né? Você viu as filhas de Dona Maninha andando subindo em árvore, sem calcinha, não sei o que, não sei o que lá. Rapaz, eu logo entendi que aquilo era um negócio de agressão à mulher. E não sei porquê, eu era uma criança. Sim. E aí descobri que eu sou mulher, né? Sim. Porque fiquei... Você teve empatia, né? E fiquei morrendo de medo dele descobrir que eu era contra ele, senão ele me batia e me dava porrada. Olha só. Eu só vivia assim, com medo de tomar porrada. Quando que passou? Ou não passou? Talvez não tenha passado. Porque todo mundo explorava isso em mim. A sabedoria popular é fogo, né? Eu ia, por exemplo, na sapataria de Tonhó. Eu me lembro que tinha um rabaz. Aí você sentava junto daqueles funcionários em cima de uma mesa, costurando o couro, virando e mexendo e mexendo e ele aí começava a fazer coisa pra me esculhambar. Quem gostou faz barulho, quem não gostou não me interessa nem um pouco, digo logo. E você na Bahia tem uma cena que me intriga muito, assim, se você tem uma imagem cinematográfica dela, que é a banda de irará, tocando a sua música sem que você soubesse que ela sabia. Doidos de irará. Mas isso, isso, os doidos de irará. Foi assim, a festa da padroeira, a festa para o cidadão, para isso, aquilo, durante a semana e domingo, um baile à noite no clube. Quando eu tinha feito os doidos de irará, Guilherme se requebra, Rufino bota, apoia por aí, vai, as pessoas ensinaram ao maestro da banda. A música é muito fácil. As pessoas da cidade. Os meninos que sabiam. Falaram, ó, essa música é assim. E cantavam lá pra ele. Ele aprendeu, quando ele voltou, ele voltou tocando. Rapaz, eu tava na porta do clube, porque eu tinha a loja de meu pai, não podia ir pra missa, dia de segunda-feira, mais de cinco horas da tarde eu já podia ir pro clube. Então eu tava na porta do clube esperando as meninas, que não tinha muita menina, porque estavam todas na fuga. E quando a banda começou a entrar em irará, eu ouvi uma coisa, porque você quando ouve uma música sua em outro, mídia, eu nunca tinha ouvido, ainda mais um mídia ao vivo, no meio da rua. E era a primeira vez que você tava ouvindo, né? Que eu ouvi música minha. Uma música sua, sendo tocado publicamente. Eu demorei de ver que era a minha música. Aí quando eu vi que era a minha música, é claro que eu comecei a tremer, né? E quando ela veio se aproximando, eu falei, eu não vou ficar aqui, porque isso vai virar uma... Eu entrei no clube escondido, peguei uma gretinha de janela e fiquei olhando de cima. Por que você acha que você não ia suportar a emoção? Não, eu acho que ia... Eu não tava preparado, eu achava que ia quebrar uma coisa que tava boa como tava. Sei, sei, sei. E engraçado o que eu pensei nessa hora, quando a banda acabou de passar, você vê o que é, como eu era complexado. Sei, é. Eu disse, agora eu posso falar com qualquer pessoa de irará como se eu fosse uma pessoa, um igual. Eu me subi pra ficar igual. Caramba, você se empoderou, como se diz agora. É, subi pra ficar igual. Você ficou empoderado. E eu dizia que a felicidade dói, porque a pessoa, quando tá na infiliência, tá toda abaixada como um animal. É, é, é. E na minha família, aqueles problemas, aquela coisa e tal. E eu era uma, assim, um complexado. Quando você vai pegar a ossada, que tá acostumada assim, e os ossos vão te levantando pra virar homem, aí diz que a humanidade dói. Que maravilha. Você se ergueu, literalmente. E eu vejo esse episódio como uma viralização, né? Antes de tudo, né? Alguém foi lá, contou pro outro, não sei o que, contou pro mais da banda, pum, a música caiu na rua e você é publicado, né? Você não foi publicado pela primeira vez? É publicado. Viralizou, Tom Zé, não foi assim? É, viralizou. Que maravilha. Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor. Irará é meu namoro e a lavagem é meu amor. Na política e na vida, quem planta colhe. O assunto do próximo bloco, o meu candidato a presidente, que está aqui, Tom Zé, é a política da jardinagem. A gente já volta. Quando um dia o Brasil se esqueceu de Tom Zé, ele descobriu uma vocação, a de jardineiro. Cuidou das plantas do prédio onde ele morava, recebia até salário do condomínio. Eu que sou da roça, eu sei do valor, da dureza e da delicadeza de trabalhar com a terra. E aí, Tom? Um italiano que morava no décimo primeiro, um dia desceu pra cuidar de uns cravos que não sei por que ele plantou lá. Ninguém descia pra aquele jardim do meu prédio, que é enorme, eu moro da fronte agora. Aqui em São Paulo, em Perdizes, né? Aí eu fui ajudar ele e falei assim, peraí, meu estado de espírito está igual quando eu saio da fazenda do Ibu. Então, a terra é forte até aqui. A terra tem uma força curativa, principalmente pra meu nervoso, minha preocupação. Então, eu passei todo dia a trabalhar no jardim, que não precisava fazer uma viagem. E essa curativa que você fala da terra, que eu concordo totalmente, né? O contato com a terra nos cura. Mas estava curando o quê? Como que você estava? Nervoso, estômago. Naquele tempo eu sofria muito do estômago. Eu tive uma fase nesse tempo, eu me lembro que eu fui com o Augusto de Campos um dia, lá no próprio bar no Ibu, de manhã, e eu comi um ovo cozido. Com muita fome, né? Comi o ovo cozido. O ovo cozido passou o dia todo na minha barriga, era assim. Eu comecei a emagrecer, a aparecer ácido úrico na mão, comecei a ficar podre. Eu aí, pra enganar a Neuza, levantava. Pra quem gosta de planta e tá ouvindo a gente falar aqui que você cultiva e tal, que dica que você dá? Como que a gente, o que a gente tem que fazer pra saber lidar com planta? Eu sou da roça. Eu plantei até fumo quando eu era criança, de meia, como se fala. Lairará. Lairará. Então eu tinha noção de plantar, botar esterco, isso, aquilo. Eu tinha noção, porque eu nasci no mato. Por exemplo, tem uma flor que é muito paulista. Oh, meu Deus. Mas não vou perguntar a Neuza, que ela não vai saber. Eu ficava jogando água na raiz. Não, ela precisa que você jogue água na folha, que uma parte desce pra raiz. Ela aí... E tem outras que é o contrário. Tem outras que é o contrário. Se você aprender a tratar bem, ela melhora. E eu, no jardim, o tempo ia ensinando essas coisas. A melhorar um pouco, né? Aliás, o que a gente mais aprende com planta é sobre o tempo, né? É respeitar o tempo. Isso. Porque tem gente que gosta de chegar assim e já fazer o jardim e no dia seguinte já tá lindo. Não é assim. É, não. A gente sabe que não, né, Tom? Tem que ter a hora de tratar, a hora de molhar. Paciência. É, paciência. Esperar. Tem que ter a colaboração da natureza. Nós nascemos antes dessa tecnologia toda, ligados à natureza. Essa geração que já nasce no meio da aceleração que nós estamos aí enfrentando, é diferente? Você percebe isso? Bom, tem o maior programa de televisão que existe no mundo, é o programa da TV Globo... Globo Rural? Globo Rural. Ah, sim. Eu adoro esse também. É o maior programa que tem. Eu gosto de... Você só sai daquele programa se sentindo bem. Não fala Bolsonaro nenhuma vez. Você só sai se sentindo melhor. É terra, é adubo, é jeito de plantar. Teve uma semana que teve umas coisas que o sujeito deixa umas águas da chuva, como é que chamava aquilo, Nelson? Vai guardando, né? Fazendo os reservatórios de captação. Um pequeno reservatório que umedece a terra, que é uma maravilha. Eu falei, o Nordeste vai se salvar. É uma maravilha. Eu sou fã também. E qualquer coisa vai aparecer lá no Nordeste, já deve ter alguém que conhece a coisa, que deve estar estudando e vai começar a fazer lá, porque é uma maravilha. Você apareceu para o Brasil, Tom, num cenário de psicodelia. O pessoal estava nos lisérgicos. É bom falar da influência do Sardin Peppers no tropicalismo e tal. Está rolando muita pesquisa hoje com esses psicodélicos, né? Ayahuasca, DMT, psilocibina, os cogumelos e tal, que dizem que a pessoa vê o mundo de um jeito novo, com uma curiosidade infantil. É o que se diz. Eu fico olhando para você, Tom, você é aquele que caiu no pote quando era criança, né? Você já nasceu assim. Eu devia ter nascido com muito mais otimismo. Por quê? Porque eu não sabia que eu tinha isso que você está dizendo agora. Mas é você... Eu só ouvia falar mal de mim. Um dia, tio Elísio foi para o espiritismo. Porque o catolicismo tem muita gente, família grande. O espiritismo, ele mandava em tudo. O espiritismo científico de Allan Kardec. E um dia eu estava na casa dele, tinha a ninfa, irmã dele, que era a média principal. Quando eu ia ir a Ará, tinha muita sessão espírita. Aí me deixaram estar presente nessa sessão espírita. Nessa sessão espírita, baixou um africano que não sabia falar português direito, não sabia falar nada e estava engrossando e criando problemas. Quando acabei, eu vim saber. Era meu guia. Sabe quem era o guia de tio Elísio? Quem? Aquele poeta da conspiração mineira. Olha. Aí eu falei, a coisa é para quem pode também. Rapaz, gente aí graúda. Já sabia, todo mundo já apontava para mim como delinquente. Delinquente. Isso eu vi a infância toda. Um delinquente. Mas que delinquente mais amoroso que você é. Pois é. Não é? Você se vê como delinquente? Ah, de jeito nenhum. O que eu tinha, até vergonha e medo de mim mesmo, eu disse, oh meu Deus, era isso que eu tinha de bom. Mas é. Era essa a minha grande qualidade. É realmente maravilhoso, Tom. Para mim, eu olho para você, eu vejo um menino. É isso. É um menino de 85. É assim que eu te defino. Trecho de uma música sua com a Ana Carolina. Neste país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem, de São Paulo a Belém. Neste país de manda-chuva, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem, de São Paulo a Belém. Quem está se dando bem agora, Tom? Essa música eu refiz para entrar mais bem colocadamente. Tem um pedaço dela que é lindo, merece ser até lindo. Vamos ler. Ela está fácil aqui. Deixa, desculpe, desarrumar. Fique à vontade. É o Tom Zé clicando no seu laptop aqui no nosso programa. A Ana Carolina esteve lá em casa, eu fiquei entusiasmado com aquele carinho dela ir lá. E aí ela levou essa música, como eu tinha feito lá no Rio Grande do Sul, para um evento que o Rio Grande do Sul tem uma esquerda muito atuante e era uma coisa dessas. E a segunda parte é a linda, que diz assim, hoje como fortaleza o negro é luz legado, suas mãos plantaram pátria no solo do passado. E eu li na Folha, ele inventou filosofia, inventou arte, inventou religião, a escrita, a língua, a poesia. Pô, como é que vai falar mal de preto? Não faz sentido algum, né? Não faz. Nenhum mesmo. Ai, tem gente que dá vontade de guardar num potinho, né? E deixar lá dentro sufocando. Ô Tom, nós estamos vivendo muito, muito moderno, com multiverso. Você já entrou no multiverso? Não, eu, de vez em quando, eu aprendo a fazer uma coisa boba, procurar alguma coisa no Google, mandar um e-mail. Sim. É isso o que eu aprendo. É onde você chega. Mas aí tem gente que se acha muito ousado hoje e não sabe daquele capa de disco que você fez com o olho. Explique essa capa aí pra quem não conhece. Eu tinha uma música chamada Todos os Olhos. Todos os Olhos. O Désfio Antaro, que é um moleque profissional, falou, todos os olhos, o olho do cu faz parte. Claro. Evidentemente. Aí ele disse que devia fotografar um ano feminino e botar na capa desse disco. Aí começou a coisa... Pode, não pode? Não. Primeiro foi um rapaz que tinha uma namorada lá na firma de publicidade dele. A menina se ofereceu pra pousar. Mas sempre vinha coisa muito distante. Aí o Désfio acabou pegando uma dessas coisas e trazendo pra uma espécie de super close e desenhando. Mas isso que eu tô contando agora, amanhã é esquecido. Todo mundo depois diz, não, não é desenho. É um... Mas não é de verdade? Não é de verdade. Agora você acabou com a minha ilusão. Não adianta eu contar, porque amanhã todo mundo vai lhe dizer, não, aquele Tom Zé lá contou por discurso. Não é possível. É, todo mundo esquece isso amanhã, porque é tão interessante ter um disco com anos na capa que todo mundo... E é interessante porque você olha pra ele e a princípio você não percebe. É, não. Você olha como um olho. É. E porque tem uma bolinha. É, você sabe que era segredo. Nem a Continental soube dessa capa, né? A dona da gravadora. É. De vez em quando eu brincava, vou vestir um paletó, porque esse disco, a capa ficou tão bonita que apareceu nas vitrines. É. Eu digo, eu vou vestir um paletó para ver um cu na Praça da República. Eu queria saber como é que você está vendo São Paulo. Não estou falando de um jeito amplo, não. Como que você viu São Paulo hoje vindo aqui para a TV Cultura? Bom, eu fiquei lendo algumas coisas aqui para me lembrar de conversar com você, para não ficar perguntando tudo a mim. E, mas teve outros momentos que a gente... Por exemplo, quando a gente vai na padaria, lá no bairro, a gente não fala... Por exemplo, um dia eu estava com a camisa vermelha, aí um senhor carinhoso comigo, você não sei o que, você vai lá, ah, não, eu estou errado, a minha camisa fala... Não, essa camisa não significa nada, não. Eu estava aqui porque eu tenho uma camisa vermelha. Fique tranquilo. Na padaria, a gente é melhor não ser nada para não estar brigando com a humanidade. É, porque tem muita treta aí, né? Tem muita, ainda mais da classe média para cima. É, por quê, hein? A classe média sempre foi reacionária em todo lugar do mundo, né? Assustada. É, reacionária mesmo. Mas não tem pobre reacionário também? Ah, isso tem. Tem, não tem? Isso tem. E rico de esquerda tem também. Mas eu digo, a maioria tem essa tendência. Na Europa, talvez já não, né? Mas você vê, agora está uma moda de governos de direita na Europa, essa última eleição foi que diminuiu um pouco. E nos Estados Unidos também, é bom lembrar, hein? E nos Estados Unidos. Será que isso é uma reação a essa, as mulheres, os negros... Ah, isso nos Estados Unidos, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Chegando e tendo que repartir o poder, né? Porque tem uma hora que esse poder tem que ser repartido. Sem dúvida. E esses governos americanos que dão algum cuidado aos... E da América Central, que vão para lá, aos latinos, né? São logo postos como degradantes da nacionalidade americana e da riqueza americana. Como que nós vamos sair dessa enrascada, Tom? Você acha que o mundo está... Ô, meu irmão, a mim que você vai perguntar. É, ué, mas é claro, tem que perguntar. Para quem sabe responder isso... É, para quem já viveu, para quem tem essa visão ampla. Disseram há muito tempo que daqui a dois milhões de anos o sol vai explodir e vai queimar essa parte toda do mundo. Isso vai desaparecer. Mas que nessa ocasião não vai ter mais nenhum habitante na Terra. É. Fica todo mundo querendo salvar o planeta, mas o planeta vai continuar. Os habitantes é que talvez não... Antes do planeta desaparecer. Vou mandar formatar, minha vida. Vou mandar formatar. Porque do jeito que está, só pode ser vírus. O que você não quer que aconteça nas eleições de outubro? Ah, é claro que todo mundo que tem esperança no Brasil não quer que haja uma reeleição. E não quero que eles tomem isso na base do golpe também. Porque tudo... O homem lá sabe que vai perder a eleição e está fazendo tudo para fazer o exército dar um golpe. Espero que as forças armadas... Espera aí, bicho, quer fazer da gente besta? A gente dá golpe para você? Um malandro que... Tem um militar aí que acredita que ele era um militar, um péssimo militar. O Geisel fala isso no livro dele. O próprio Geisel fala que não foi um bom militar no exército, o atual presidente do Brasil. E, ao mesmo tempo, permanece um clima de agressividade. Por quê, Tom? Por que chegamos nesse ponto? Olha, ele viu que, no tempo do João Goulart, os militares se meteram na política por causa da ameaça esquerdista. Daquele tempo, a ameaça comunista mesmo. E ele, então, chama tudo de comunismo. Por exemplo, tem uma opção de jornalista, que são simplesmente jornalistas livres, que você vai ver no Google, tudo atingular, é comunista. Vira comunista. Você já foi chamado de comunista? Eu não me lembro. Alguém já te chamou de comunista? Eu não me lembro. Se souberam que meu tio era comunista, eu não estava. Vixe, fala baixo, né? Apesar da chuva, a meteorologia garante que as ondas não passarão de um metro de algum... Pô, desgraça. No próximo bloco, nós vamos para o multiverso de Irará. Com ele, que nasceu lá, o meu convidado Tom Zé, a gente já volta lá de Irará. Aí tem multiverso. Aí tem multiverso. Tom Zé, o último tropicalista. É o título da biografia escrita pelo italiano Piero Scaramuzzo. Lindo livro, uma edição... Que coisa bonita esse livro aqui, hein? Sobre você, hein, menino? E é engraçado que ele começa num momento da sua vida onde você estava pronto para voltar para Irará, né? Ia lá trabalhar no posto de gasolina do sobrinho, né? E lendo a biografia, Tom, a gente percebe que você tem sempre Irará, assim, no horizonte, como um plano B, digamos assim. Um ponto no universo. E o meu anjo da guarda sempre vem a cá. Que lugar magnético é esse? Bom, como é que diz? É o pozo, o canto de nascer, o primeiro trabalho. É isso. Não tem grande coisa poética nem nada. Mas é a terra, né? É a terra. É a terra falando com você. Tem fotos aqui, gente, de... Tem fotos aqui, preciosa. A infância em Irará. Olha o charme, a malemolência desse garoto. Na praça... Olha aqui. Mas como é elegante. Olha ali, ó, na tela ali você. Ah! Que que é isso, hein? Chique esse troço aqui, hein? Que alfaiate que fez isso aqui, Tom Zé? Quem sabe? Isso era comprado pronto. Os irmãos, tá aí, né? É, a Marita e Augusto. Que coisa linda. Mas tem cada foto nesse livro aqui, que eu vou te falar um negócio, viu? Olha o menino galã aqui na adolescência. É. Imagina o que faz um adolescente desse em Irará, hein? Nossa! O que que é a noite de Irará, José? Bom, era tímido pra burro, não conseguia arranjar uma namorada. Mesmo? Sério? Sério. Tanto que eu parei de ir no clube e aí ficava dormindo cedo e ia pra casa de minha avó, que tinha uma biblioteca de comunista, né? Sim. E aí lá eu li Tomazman, isso, aquilo, aquilo. Pra ver se arrumava um jeito de ir lá paquerar as meninas, ou não? Pra me distrair. Pra me distrair. É engraçado você pegar uma biblioteca enorme e parar em Tomazman. E li A Montanha Mágica, porque no começo ele fala um negócio que eu tive dúvida. Aí ele fala assim, quando uma pessoa toma férias e sai do lugar que tá morando, as férias ficam muito mais prolongadas e tal. Eu aí falei, será que eu entendi certo? Aí fui lendo, lendo, lendo até o fim. E você não voltou a Irará porque o David Byrne te achou. É. E aí, naquele show de Praia Grande, você voltando desacoçoado. Não sei se essa é uma palavra que pode ser usada. Eu tava por aqui com o Jereba, porque o Jereba me chama pra um negócio que eu não sabia que era daquele tamanho, me fala que eu vou ensaiar com a orquestra depois que a banda não tem tempo de ensaiar comigo. E aí me jogou aos cachorros. Eu entrei e saí sem cantar. E aí o que aconteceu no show? Quando aconteceu isso, eu voltei chorando no carro. Por quê? Porque não rolou. Porque aí eu digo, já esgotou minha capacidade de me movimentar. Tava errado isso, mas aí falei que ia voltar pra Irará pra tomar conta do posto de gasolina. Porque eu sempre fui comerciante. Loja, depois tive loja também e tal, de meu pai e tal. Então, eu só tinha agora o posto de gasolina de meu sobrinho. Falei, eu vou tomar conta do posto de gasolina e vou. Nisso, David Barney falou que queria me conhecer no Jornal do Brasil, que naquele tempo circulava. No outro dia, o Jornal do Brasil, David Barney, que foi pra São Paulo e contratou o Zé. E eu não sabia como é que eu ia aparecer. Aí telefonei pra Martina Suzuka, que ninguém atende artista que tá por baixo. Mas Martina Suzuka tinha feito uma matéria na Folha, dizendo que em cima da mesa de David Barney tinha uma anotação, no Brasil, procurar Tom Zé. I went to a record store in Rio, and naturally enough, I was looking for samba records. And I found one that looked very interesting, and it had it in the title, I think it was Estudiando de Samba. Little did I know it was not a typical samba record, until I got back to New York. And I played it, and I thought, this is amazing, this sounds like the most modern music from anywhere in the world. Ele me chamou e me disse, olha, eu lanço sempre um, eu não sabia direito. Os selos. Um disco com um selo, cada cantor canta duas músicas, eu formo um disco e lanço. Eu queria botar duas músicas suas nisso. Ah, muito bem, fico muito contente. Isso foi em dezembro. Em março, ele me escreveu uma carta dizendo, ah, mudamos de ideia, resolvemos lançar um disco todo com você. Um disco inteiro de Tom Zé. Com você. Você está de acordo? Será que... Fazer o quê, né? Por que o Brasil não viu o que o Byrne viu? Rapaz, isso é uma pergunta que eu nunca pensei com esse carinho. Porque você levantou uma coisa, um jeito carinhoso de perguntar ao Brasil. Bom, tem outra coisa. Aí o Byrne escreveu que quando ele estava perguntando a um e a outro, tomando informação, aí perguntaram a mim, mas tanto artista no Brasil, por que você quer ir atrás desse cara chato? Imagina, imagina. Muita gente, quando fala do poeta maldito, olha como um herói, olha com uma certa admiração. Como é para o maldito se olhar nessa situação? Bom, eu não gosto desse maldito, dessa maldição. Não alimento ela, não gosto dela. Procuro fazer coisa que seja viável. Tento traduzir a coisa de uma maneira racional, aceitável. Então, eu fico meio engasgado. É. O seu pai ganhou um prêmio na loteria. Você encontra David Byrne na hora que você está lá embaixo do buraco. É isso. E o que você diria para a gente que diz que a gente tem que ter controle da vida? Peraí, bicho. Meu pai tirou dois prêmios. Foi assim. Ele não tinha parente rico, não tinha nada, a família toda pobre. Mas apareceu uma botija. No interior da Bahia, naquele tempo, não tinha banco, não tinha nada. A pessoa, quando tinha dinheiro de sobra, comprava libra esterlina em Feira de Santana e ia guardando. Quando tinha bastante, enterrava um potezinho aqui, outro ali. E depois diz que vinha em sonho que a pessoa... Meu pai nunca ia cavar pote. É. O fato é que ele apareceu. Aí, ele que não tinha parente nenhum, apareceu parente como o diabo. E irará as coisas de outro regime. Apareceu parente quando ele achou o pote. Achou o pote. É isso. Ele, então, um dia... Que a cara dele, ele chegou... Porque tudo tem que correr os banhos. A comunicação lá é correr os banhos. Baixar é correr os banhos. Ele chegou e disse, avisa que eu vou dividir tal dia, assim, assim, em tal lugar. Aí, correram as três semanas. Os interessados que eram muitos vieram. Foram numa casa que ele não tinha casa. Ele tinha uma tabuleta nesse tempo. Aí é que veio o negócio do bilhete de loteria. Ele, então, pegou a caixa, assim, um açu, um açu, um açu, outra minha. Ninguém tinha documento, tinha nada. Um açu, açu, outra minha, outra minha. Aí, saiu com uma libra esterlina na mão e tal. Aí, passa o bilhete inteiro de Feira de Santana, que ia para a Irará dia de sábado. Ele disse, é, tem uma centena bonita aqui, 0,549. O que é isso? Aí, ele disse, meu filho, essa hora eu ainda não trabalho. Ele disse, não, está na mão de senhor, é dinheiro. Eu troco, ele dou o troco, isso vale tanto. Olha só. Aí, meu pai trocou e comprou a loteria, comprou o bilhete premiado. E ganhou. E ganhou. O que é isso, rapaz? Que aceleração da riqueza que foi essa. É, é, é. Que doideira, né, Tom? Que coisa maluca, né? Ele trabalhou mais de 50 anos com esse dinheiro. Com esse dinheiro, ele não deixou acabar. Lutou, porque tinha que lutar, comprar, vender, comprar, vender, comprar. E eu fiz parte disso há algum tempo, para poder botar cinco filhos na universidade. Sim. Como é que você era na escola? Na escola, na primeira turma que eu fiz, tinha um rapaz que cresceu demais. Ele era da nossa idade, mas ele tinha um doar, um tamanho que ninguém tinha. E ele desceu para casa me dando cascudo. E eu fui aguentando, até uma hora que não aguentei, cheguei em casa chorando. E então era um lugar de malandro. Eu ia para ali, eu era um tolo no meio de... Do bando de profissional, da vagabondagem. Profissional da vagabondagem. Então eu sentava junto do menino, que se chamava Miro, ele fez um contrato de bater. Tudo que eu pegava, eu tinha que pedir licença, eu ia passar o dia todo. Eu nervoso com a sala, eu ficava devendo um cruzeiro a ele. Aí eu dava... Quando chegava o fim de semana, eu estava devendo a ele 20, 30 cruzeiros. Ele chegava... Meu pai nesse tempo tinha bar. Ele chegava, comprava qualquer coisa, eu dava o dinheiro. No troco, eu dava a ele o que eu devia a ele. E eu tinha uma humilhação desse negócio de pagar para viver. Isso já me humilhava. Além do medo. Porque eu sabia que meu pai um dia eu descobri. Caraca. Aí um dia meu pai entrou gritando. Nós morávamos numa casa, tinha um corredor comprido, lá no fundo do corredor. Quando meu pai entrou gritando, eu sabia o que era. Comecei a sentir aquela coisa quente, eu estava me urinando. E ele tinha descoberto? O ser humano quando perde todo o controle. E meu pai não é de bater, ele gritou, 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 gritou. Quando minha mãe veio bater, eu já estava no quarto. E aí eu estava com a coberta de lã. Então minha mãe batia, eu botava a coberta de lã na frente, não doía nada. Eu fazia de conta que doía se eu tivesse tomado uma surra mesmo. Porque isso ficou uma culpa tremenda. Então era assim que eu vivia. Você guarda alguma mágoa? Não, eu perguntei mágoa de meu pai. O homem que me deu tudo, que trabalhou tudo, que era um anjo de criatura. A incompreensão dele, o que eu vou fazer? Como que a gente faz para não guardar mágoa, Tom? Ah, não é não guardar, é a lógica, né? Eu via meu pai trabalhando como diabo, eu via. Eu ajudando ele, ele via. E imaginei que ele fez aquilo, eu estando lá, eu saindo lá. Foi assim que a gente estudou. Te apoiar, né? Então ele, quando o meu tio Oscar morreu, tio Oscar era um irmão do meu avô e rico também. E começou a namorar a moça da loja. Então ele cercava a loja toda de fazenda para ninguém ver. Ele ficava dizendo coisas, nunca pegou, parece que nunca pegou a moça. Mas ficava lá, porque ele era famoso, intelectual. E aí faliu. Meu pai, que era, bebia, jogava e tudo mais, foi quem meu avô achou para pagar as contas de tio Oscar. E aí nós ficamos com as coisas que eram dele. É outra coisa dolorosa. Fomos morar numa casa que ele inaugurou com uma banda de música em cima de um sótão. Uma casa que era quase um palácio. Subia a escada para entrar em casa. Isso de Irará era um... Meu Deus. Os amigos da gente diziam depois, vocês eram príncipes, subiam a escada para entrar em casa. Os príncipes de Irará. Esse é o multiverso. Você não acha legal criar esse universo virtual de Tom Zé na internet? Hã? Os bonequinhos, a família, o palácio. Pra ir a sema, em Jaçanã, a esperança parece vã, mas na maloca, a dona irã, já se reforça com tapioca, caldo de rã, e convoco joca pra derrotar. Leve Adão e Tio Sã. Antônio José Santana Martins, me diga o que é a vida? Eu não posso me queixar. As companhias sempre foram a bênção que eu tive na vida. A infância foi terrível. Quando eu era... Quando todo mundo dizia que eu ia ser delinquente, e eu também acreditava nisso. Que delinquente maravilhoso que veio aqui hoje pra essa conversa comigo. Tá vendo aí, rebanho de vagabundo, com quem é que eu ando? Tá mal acompanhado hoje. Não. Ô, Tom, como é que eu faço pra virar sexy assim com 85? Sexy com 85? Qual o segredo? O segredo é comer feijão com arroz e tal, esperando passar. Esperando passar. Obrigado pela visita, Tom. Ô, querido, obrigado por me receber tão carinhosamente. Viva Tom Zé, viva a língua brasileira. Viva Marcelo Tais. Viva Marcelo Tais. Viva Marcelo Tais.